Esse é o Patrick ZS, o mágico dos mandalas Vem sentando, vem quicando Vem sentando, vem quicando Esse é o... Ele tá te penetrando Porra, porra, caralho Tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Fica no de quatro e eu tacando pau Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Vem sentando, vem quicando Vem sentando, vem quicando Esse é o... Ele tá te penetrando Porra, porra, caralho Tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo, descendo de lado Subindo de lado Fica no de quatro e eu tacando pau Descendo, desce, 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 desce Obrigado.